E aí, meninos, tudo jóia? Vocês se lembram que a gente já pegou o medalhão Tully, né? Já pegou dois cristais que fazem os seus efeitos diferentes e... Opa! Espera aí que já tem... Já tem gente pra gente lutar aqui. Hum, pegaram meu... Meu informante aqui. Pelo visto, ele já tinha informações da Caroline. Ai. Opa, granada. Eu tô vendo, cara. Cacilda, o cara veio me falar que a Caroline tinha... Precisava me passar umas informações e... Caraca. O cara começou... Acabou morrendo. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá que... A Europa ainda... Opa. Continua em guerra. Vou jogar uma granada pra ver se... Não sei se tem que ir a mais. Hum, trocaram mais de volta também. Vou esconder aqui. Onde que os caras lançaram? Vamos ver se consigo dar um retorno. Hum. Hum, mais granada. Pois é. Parece que os alemães querem vencer a guerra de qualquer jeito. Com as suas bruxarias... E com as suas aberrações. Por enquanto que a gente... Os poderes que a gente... Tem naquele medalhão... É, no caso... É... Ver... Através de um... Tipo de um... De um portal, né? Tipo de um... De uma outra dimensão. Onde nós conseguimos até ver a... O ponto fraco do inimigo. E também... Temos um poder... Como se fosse um tipo de uma câmera lenta. E... Opa, rapaz. Quase sempre pegou de jeito agora, hein? Então. A batalha na Europa não está fácil, não. Como eu disse... Os alemães querem vencer de qualquer jeito. Nós vamos ver o que a Caroline quer com a gente. Onde vamos embora? Por aqui. Puxa vida. O rapaz foi... Dar um toque pra gente e... Acabou perdendo a vida. Então. Aqui. Obrigado, obrigado. Fiz um bom trabalho. Muito obrigado. Vocês aqui são muito gentis. Preciso ver a Caroline. Quero ver a Caroline. Uh. Cheguei, Caroline. Caroline, o time está encontrando a resistência pesada enquanto eles mudam na igreja. Ora. Quer dizer que tem um... Uma igreja velha abandonada e os nazistas estão montando um guarda lá. Então não entra e sai danado. E com certeza não deve ser pra orar, né? Então vamos lá. Ela já disse onde é. Vamos lá pra igreja. Infelizmente, pelo jeito, não será pra orar. Mas também não... Nós não vamos deixar os nazistas. Opa, aqui está nosso colega guia. Ah, tá. Ele vai me levar até a igreja. Ah. Querem matar um... Inocente, hein? Sim, sou eu. Não, não agradeço ainda não, rapaz. Ainda a guerra não está ganha. Tem aquele personagem que... Não sei se lembra, que consegue fazer um escudo. E é difícil atravessar. O negócio é matar ele. Lá está. Ele está com isso. Você vai, rapaz. Ah, mais um... Não, não vai matar um guia não, cara. Ah, peguei. Seu erro foi esse, cara. Mas existem mais. Mais aberrações por aí. Onde é? Vamos lá, nosso guia. Vamos lá. Bom, meninos. Então, essa parte vai ficando por aqui. Já sabemos que tem alguma anormalidade numa igreja, né? Infelizmente, é numa igreja. E nós estamos indo lá pra ver o que é que os nazistas estão inventando. Então, fica pra próxima fase. Falou então, meninos. Fui! Fui!